Fala aí galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal Somente Corinthians, eu sou o Fábio e galera vamos fazer uma tireless nesse vídeo, sim, um vídeo diferente aqui que eu posto no canal, eu vou fazer uma tireless com os 11 melhores da história do Corinthians, tá? A seleção do Corinthians de todos os tempos, beleza? Mas antes de começar, vamos para a vinheta do canal? Bom galera, vamos lá, vamos para a tireless aqui, né? A seleção do Corinthians de todos os tempos, né? Então vamos lá, as opções que temos aqui, né? Temos goleiro, laterais, zagueiros, meias e atacantes, né? Bom gente, eu estava analisando aqui os jogadores que temos como opções, né? Bom, eu escolhi fazer o esquema 4-4-2, ou seja, vai ser um goleiro, né? Óbvio. 2 laterais, 2 zagueiros, 4 meias e 2 atacantes, tá? Esses, esse vai ser meu esquema, beleza? Então vamos começar pelo goleiro, vamos lá, né? Temos que escolher apenas um goleirinho, né? Só um, vamos lá. As opções que temos aqui são Cássio, Dida, Gilmar dos Santos Neves, Jairo e Ronaldo Giovanelli, né? Opções boas aí. Bom gente, entre esses 5, eu acho que está meio até fácil, vai, de escolher, né? Tem que ser o gigante, né? Tem que ser o Cássio. Por tudo que ele fez pelo Corinthians, os títulos, as defesas, pra muitos o Cássio é o maior jogador da história do Corinthians, né? Não é apenas o maior goleiro, é o maior jogador do Corinthians. 9 títulos, paulista, brasileiro, libertadores. Poderia ter uma Copa do Brasil, mas infelizmente, né? Não deu. Pelo menos até agora, né? Pelo menos. Por enquanto, ele não tem Copa do Brasil. Vai que um dia, né? Vai que um dia. Então, o Cássio tem que estar aqui. O gigante. É um dos goleiros que mais pegou o Peyron'ts pelo Corinthians, né? Se não me engano, hoje, ele está empatado com o Ronaldo Giovanelli. Hoje, na postagem desse vídeo aqui, ele está empatado. Mas ele vai passar o Ronaldo. Então, tem que estar aqui o Ronaldo. Que me desculpem, Ronaldo Giovanelli, Dida, Gilmar, me desculpem, mas tem que ser o Cássio. O Cássio tem que estar aqui. Bom, vamos para as laterais, né? Lateral direita. Temos três opções. Temos Alessandro, Fagner e Zé Maria, né, gente? Bom, o Alessandro tem Libertadores, Mundial, Brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais, né? O Fagner, ele está desde 2014 no Corinthians, né? Tem Brasileiro, Paulista, né? Só não tem Copa do Brasil porque o Bonitão resolveu acertar a trave na final, né? Porque senão teria, né, Fagner? E tem o Zé Maria, né? O Zé Maria, gente. Ai, meu Deus. O Zé Maria, a importância dele é complicada. Bom, dentre esses três, a importância... Eu vou escolher o Super Zé. Zé Maria, gente. Ele tem quase 600 jogos pelo Corinthians, 17 gols, ganhou títulos paulistas importantes. Se não me engano, ele ganhou em 77, ganhou em 82 e 83, se não me engano. Teve um jogo que ele jogou até com a camisa sangrando, sim, porque na época ainda não era exigido que o jogador saísse para trocar a camisa ensanguentada. Hoje é exigido, mas na época não. E ele jogou lá, com a camisa toda ensanguentada, deu sangue pelo Corinthians, né? Então o Zé Maria tem que estar aqui, né? Que me desculpem, Alessandro e Fagner, mas o Super Zé tem que estar, né? Vamos para a lateral esquerda, né? Opções. Fábio Santos, Kleber, Oreco, Silvinho e Vladimir, né? Talvez vocês se perguntem o que o Silvinho está fazendo aqui, né? É que assim, gente, o Silvinho, como técnico, foi deplorável, né? Deplorável, para não dizer outra coisa. Mas como jogador, como lateral, ele foi muito bem, campeão brasileiro, inclusive. Bom, o lateral que eu vou escolher, eu poderia pôr o Fábio Santos, né? Campeão da Libertadores, Mundial, Brasileiro, Paulista. Mas eu vou pôr o Vladimir. Tem que ser o Vladimir. O cara tem uns 800 jogos pelo Corinthians. É o cara que mais jogou pelo Corinthians. Se não me engano, ele também é o lateral com mais gols pelo Corinthians, né? Tem uns 32, eu acho, o Vladimir. Por tudo que ele fez, que representou, também ganhou Paulistas importantes, né? Se não me engano, também ganhou em 77, 82, 83, 79. Então, assim, o Vladimir tem que estar aqui, né? Pô, até gol de bicicleta o cara fez, gente. Meu Deus, o Vladimir era fora de série. Então, ele tem que estar aqui. Bom, vamos para os zagueiros, né? Temos aqui de opções. Gamarra, Chicão, Domingos da Guia, Fábio Luciano, Gil, Goiano e o Marcelo Dijan, né? Bom, o primeiro que eu vou escolher aqui é o Chicão. O Chicão, pelo amor de Deus, né? O cara só é o segundo maior zagueiro... Eu estou apertando o botão errado. Pô, meu Deus, está difícil. Espera aí que eu vou acertar. Aí, foi. Chicão é o segundo maior zagueiro artilheiro da história do Corinthians. Tem 42 gols. Caso não saiba, o maior zagueiro artilheiro é o Grané. Tem 49, o Grané. Jogou lá na década de 20. Mas, cara, ele ganhou Libertadores, Mundial, Brasileiro, Paulista, Copa do Brasil, meu... Todos os torneios que o Chicão disputou, ele ganhou. Todos. Só não ganhou a Sul-Americana porque não jogou a Sul-Americana. Senão, tinha ganho também. Então, ele tem que estar aqui, né? Pelos gols de falta, de pênalti... Meu, o Chicão fazia gol de tudo quanto é jeito. Então, ele tem que estar aqui, o Chicão. Tem que estar aqui. Mesmo sendo zagueiro... Meu, até gol de fora da área, ele fez, assim, num rebote de uma falta, gente. Até em rebote de falta, ele fez gol. Né? Então, tem que estar aqui o Chicão. Tem que estar. E pra companhia dele, eu vou escolher o Gamarra. Sim, Gamarra. O Gamarra, ele ficou pouco tempo no Corinthians. Um ano e meio, mais ou menos. Ganhou o Brasileiro em 98 e o Paulista em 99. Eu não vi o Gamarra jogar, né? Eu acompanho o Corinthians desde 2005. Então, eu não vi ele jogar. Mas pelos vídeos que eu vi, né? Eu vejo muitos vídeos do Corinthians na internet. Vejo muito de jogadores que eu não vi. E pelo que eu vi do Gamarra... Gente, que zagueiro. Que zagueiro, assim, uma raça. Ele tinha a cara do Corinthians, o Gamarra. Ele tinha claramente a garra, a determinação do torcedor do Corinthians. Assim, ele tinha o que o torcedor queria ver em campo de um zagueiro, sabe? Ele tinha o que o torcedor queria ver de alguém que vestia a camisa do Corinthians, o Gamarra. Então, ele tem que estar aqui, né? Então, Chicão e Gamarra na zaga. Vamos para o meio de campo. Vamos lá. Opções. Só tem Pereba, tá? Já vou avisando. Birubiro, Rincon, Ralf, Roberto Belangeiro, Vampeta, Basílio, Paulinho, Rivelino, Sócrates, Danilo, Jadson, Marcelinho Carioca, Neto, Renato Augusto e Ricardinho. É só Pereba, né? Só ruim, né? Pelo amor de Deus. Para completar, só faltava o Cazares aqui, o Otero, o Ramiro, o Matheus Vital. Pô, sem Matheus Vital aqui não tem graça, né? Mas, assim, gente. Eu já tenho claro na minha mente, pelo menos, três que eu vou escolher. O primeiro é o Sócrates. É o doutor, né? Meu, pega o top três ídolos do Corinthians. O Sócrates está lá. Ele está lá, né? Pela importância dele, democracia corintiana. Ele tem, acho que, uns 170 gols pelo Corinthians. Ele foi importante dentro e fora de campo. Pô, gente, ele morreu. Ele morreu no domingo que o Corinthians foi campeão, gente. 4 de dezembro de 2011. Campeão brasileiro. Eu nunca vou escolher... Escolher. Eu nunca vou esquecer daquele dia. Da morte do Sócrates. Assim, foi um dos líderes da democracia corintiana. Então, o Sócrates tem que estar aqui. Tem que estar. É obrigatório. Bom, para acompanhar o Sócrates... O Sócrates... Marcelinho Carioca. O pé de anjo, né? O especialista em gols de falta, né? Não é igual o senhor Otero, né? O Otero que era o especialista e tem só um gol de falta pelo Corinthians, né? Gol contra o Retro, inclusive. O especialista era o Marcelinho, né? O especialista mesmo era o Marcelinho. Eu nem sei quantos gols ele tem de falta. Acho que uns 40, 50 pelo Corinthians, mais ou menos. Isso só de falta, né? Porque, olha, gente. No total, ele tem 206 gols pelo Corinthians. Se eu não estou enganado. O número exato é esse. Mais de 400 jogos. Fez gols em muitas finais. Era gol olímpico. Era gol de falta. Era gol de fora da área. Meu, o Marcelinho... Eu acho que até a chegada do Cássio... O Marcelinho, para muitos, era o maior jogador da história do Corinthians, né? Só que aí o Cássio veio e aí, né? Então, o Marcelinho tem que estar aqui, né? Jogou demais, demais, demais. Tem que estar aqui o Marcelinho Carioca. Para fazer companhia a eles, ao Sócrates e ao Marcelinho. Roberto Rivelino. O reizinho do parque. Assim, o Rivelino, ele não ganhou, assim, muitos títulos importantes pelo Corinthians, né? Não ganhou um paulista. Mas, assim, ele ganhou alguns torneios ali. Ele ganhou o torneio Rio-São Paulo, por exemplo. Ele ganhou alguns torneios, assim, importantes para a época. Que hoje não tem importância. Hoje ninguém lembra. Mas, na época, tinha uma relevância... Uma relevância, né? Tinha uma relevância. Apesar de ele não ganhar o paulista, ele fracassou no paulista. Meu, o que o Rivelino jogou? Meu... Assim, se alguém no vídeo aí viu o Rivelino jogar, comenta aí. Comenta. Só para muitos entenderem como era ver o Rivelino em campo. Gol de falta, de fora da área. Cara, se ele não fez gol olímpico, é milagre. Meu, o Rivelino, ele jogou demais, entendeu? Jogou demais. Ele teve uma saída conturbada, né? Depois de perder o paulista de 74 para o Palmeiras, né? Mas o que ele fez no Corinthians não pode ser apagado, porque não foi campeão paulista, não foi campeão brasileiro. Não pode ser apagado. Então, ele tem que estar aqui. E para fechar esse meio de campo, talvez muitos não concordem, mas eu vou colocar o craque Neto, né? Por que eu vou colocar o Neto? Ele tem mais de 200 jogos pelo Corinthians. 80 gols. Um monte de gols de falta. Até gol olímpico ele fez. Ele é um carrasco histórico do Flamengo, né? Se o Romarinho é do Palmeiras, ele é carrasco do Flamengo. Fez gol olímpico de falta, gol do título da Supercopa em cima do Flamengo em 91. Então, assim, o Neto, gente, muitos não lembram, muitos não sabem, mas assim, antes do Corinthians ser campeão brasileiro, lá em 90, o Corinthians, gente, era conhecido como time regional, né? Todo mundo tinha título nacional, internacional dos grandes, né? O Santos, o Palmeiras e o São Paulo. Todo mundo tinha título. O Corinthians era só paulista. Só tinha título paulista. Então, era chamado de time regional, era chamado de timinho, né? Por não ter um título com relevância nacional ou relevância internacional, né? E o Neto trouxe em 90 esse título, o título brasileiro. Que o torcedor tanto queria. Pra imprensa, pros antes, pararem de chamar o Corinthians de timinho regional, né? E abriu a porteira, né? Hoje temos sete. O maior campeão dos pontos corridos é nós. É nós. Maior campeão com quatro títulos. Então, ele abriu essa porteira pros títulos brasileiros. Pô, de 90 pra cá, gente, olha os títulos que o Corinthians conquistou. Copa do Brasil, Libertadores, Mundial, meu, muito porque o Neto começou isso em 90. Antes disso, era só paulista. O Corinthians era um time que ganhava só títulos regionais mesmo. Infelizmente. Então, o Neto abriu essa porteira em 90, junto com Jacenir, Tupanzinho, mas ele era o 10. Ele era a peça-chave daquele time. Ele era o craque daquele time. Então, pela importância dele, ele tem que tá aqui. O Neto. Ele tem que tá. Vamos separar o Neto comentarista, que alguns não gostam, do Neto jogador. O Neto comentarista é um, o Neto jogador é outro. E o Neto jogador tem que tá aqui. Vamos pro ataque. Atacantes. Opções. Só pereba também. Cláudio, Jô, Li Edson, Luizinho, Luizão, Guerreiro, Ronaldo, Teleco, Tupanzinho, Viola e Emerson Sheik. Eu acho um absurdo não ter Léo na tela aqui, mas tudo bem. Bom, não tendo Léo na tela aqui, né? Tem que escolher, né? Fazer o quê? Até Luizão, Luizinho, dá pra fazer uma dupla sertaneja aqui, hein? Luizão e Luizinho. Ou Luizinho e Luizão, vai saber. Bom, gente. O primeiro que eu vou escolher aqui vai ser o Cláudio. Né? O Cláudio, o gerente, né? Que jogou lá na década de 40, 50 pelo Corinthians, né? Por que que eu tô escolhendo ele aqui? Por que que eu tô pondo o Cláudio aqui? Caso alguns não saibam, o Cláudio é o maior artilheiro da história do Corinthians. 305 gols em 550 jogos. Ganhou o título do quarto centenário lá em 54, contra o Palmeiras no Apacaembu. Um título muito importante na época. Muito, muito importante. Então, assim, pra época, o Cláudio conquistou os títulos mais importantes. Né? Ele virou ídolo. Eu não sei se tem algum torcedor aí que acompanha o canal, que vai assistir esse vídeo, que viu o Cláudio jogar, né? Ele jogou lá na década de 50. Mas se tiver algum torcedor ou torcedora que viu o Cláudio jogar, comenta aí, mano. Comenta aí a experiência de ver ele jogar, como é que ele era. Só pra quem é mais jovem entender, né? Até porque não temos lances do Cláudio, né? Eu acho que a televisão naquela época mal existia, né? Começou o quê? Em 58 a televisão? Quando foi lançada? Não lembro. Mas foi lá na década de 50, né? E poucos tinham TV. Né? Então... Então se alguém viu o Cláudio jogar, comenta. Só pra muitos assim entenderem como era ver o Cláudio jogar. Né? Então... Por ser o maior artilheiro da história do Corinthians, pelos títulos, ele tem que estar aqui. E pra fazer companhia ao Cláudio... Bom, gente. Eu acho que falta dois nessa lista aqui, né? E não é o Leonatel. Eu acho que o Casagrande e o Geraldo deveriam estar aqui como opções. Eu acho. Né? O Casagrande e o Geraldão. Né? O Geraldão e o Casagrande. Porque eles jogaram muito no Corinthians. Muito. Então eu acho que eles deveriam estar como opções aqui, hein? O Geraldão e o... E o Casagrande. Pra fazer companhia ao Cláudio... Eu vou colocar o Emerson Sheik. Poderia colocar o Ronaldo. Ou o Guerreiro, né? O Guerreiro fez o gol do título mundial e tal. Mas o Sheik, gente. Pô. Ele fez os gols do título da Libertadores, né? Pô. A tão sonhada Libertadores. Fora a raça que ele tinha em campo. Pô. Todo mundo lembra dele com a camisa manchada nas costas naquele jogo contra o Vasco. Pô. Representou a raça corintiana. Né? O espírito corintiano ali na camisa do Sheik. Né? A garra, a luta de querer ganhar aquela Libertadores. E aquela camisa ficou histórica por causa disso. Aquela camisa manchada de barro, de sujeira. Representando a raça. Né? E assim, o que ele fez naquele 4 de julho. É tipo o Basílio em 77. Né? Um dia que o cara tá iluminado. Né? E ele vira ídolo por causa disso. Mas também não é só por causa daquele 4 de julho. O Hermeson Sheik sempre representou. Aquela camisa suja representou também o que ele fez pelo Corinthians. Nunca a gente via o Sheik com preguiça, com pouca vontade. Sempre dava carrinho, corria atrás da bola, se esforçava. Meu, que jogador era o Sheik? Que jogador? E que importância ele teve pros títulos? Eu acho que o Tite tem, assim, uma gratidão enorme pelo que o Sheik fez, assim, pelo que ele ajudou. Né? Porque o Tite, né? Sabe que se não fosse o Sheik, o Cassio, né? Alguns jogadores, ele não teria os títulos que ele ganhou, né? Então, assim, o Sheik tem que tá aqui. Ele tem que tá. Né? Que me desculpe aí, Viola, Ronaldo, Guerreiro, Luizão, Jô. Mas tem que tá aqui o Sheik. Bom, gente. Completei os 11, irmão. Vamos lá. Goleiro, Cassio. Gigante. Laterais. Super Zé e o Vladimir. Zagueiros, Chicão e Gamarra. Meias. O Doutor Sócrates. Pé de Anjo, né? Marcelinho Carioca. Rivelino, Neto. Né? O craque Neto. E no ataque, Cláudio e Emerson Sheik. Esses são os meus 11, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo essa tarlist aqui, tá? Caso vocês queiram fazer, tá? Eu acho que a maioria vai concordar com a minha escolha aqui. Talvez a turma que fale assim, ó. Ai, mas quem é que vai marcar nesse time aí? É. Talvez alguns coloquem o Ricon ou o Ralf, né? Pra ter alguém pra marcar. Mas pra mim, esses quatro. É o Sócrates, é o Marcelinho, é o Rivelino e é o Neto. E no ataque é Cláudio e Sheik. Tá? Então, é isso aí, gente. Esses são os meus 11. Eu vou me despedindo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Talvez eu faça mais tarlist, né? É um vídeo experimental, né? Se vocês gostarem, eu faço mais. Se vocês não gostarem, eu não faço. É simples. É uma coisa que eu tô experimentando, né? Eu espero que vocês gostem. É bem divertido fazer isso. Porque a gente aí também analisa, comenta, fatos históricos, jogos, jogadores do Corinthians. É bem divertido fazer tarlist. Então, eu espero que vocês peçam mais pra eu fazer, né? Então, por favor, comentem, deixem seu like. Faça a sua tarlist também aí. E é isso aí. Valeu. Tamo junto. E vai, Corinthians! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto